Vamos! 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 ícia! É, parece lá. É juíze! Parabéns! Aí! Vitória, Vitória! Vamos, vamos! O primeiro passo foi dar, entre oito jogos que a gente vai ganhar, e é isso, velho. Tá confirmado, é que o Brasil tá ***, vocês mandaram alguém pra ***, se conheceram indicando que agora não tá valendo, tá? O treino, tudo que aconteceu, passou, agora falta um jogamento, tô muito orgulhoso, aí Barapa, foi você, essa jogadora de race, é muito f***. É, acho que o mais importante foi o que a gente falou antes do jogo, o que a gente falou antes do jogo, desde até chegar aqui, mano, a gente pôs em prática na estreia, que foi se impor, que foi mandar no jogo, foi pressionar os caram lá em cima, não tomamos gol, e a intensidade que nós jogamos, abavamos, abavamos sim, mas a intensidade que a gente fez no jogo, a gente viu os caras, não tem local ainda. O único que tinha força pra tentar fazer alguma coisa era o 11 lá, que ele dava lá na esquerda, mano, acho que é importante pra caramba essa vitória, vamos, de grau com de grau até a final. Antes da estreia, todo mundo fala muito, o discurso é sempre muito bonito, mas aí chega na hora do jogo, é que tá tudo errado, e hoje, mano, foi totalmente ao contrário, o que a gente falou, o que a gente fez, mano, começamos bem, desde lá do comecinho, 1 pra 1, 2 pra 2, e foi dividida, a gente foi esperto, não teve ninguém querendo, dá pra tu ver lá da porra, leva amarelo, a gente não, a gente assim, claro, o tipo dos caras é bom, a gente passou alguns perigos, porque o tipo dos caras é bom, mas não foi porque a gente fez eles, eles terem a fazer, mano, e o que eu falei antes do jogo, todo mundo é importante, já, mano, não tem nem o que falar, né, entrou os dois gols, com dois minutos, dois gols, mano, é isso, todo mundo é importante, tem a cabeça no lugar sempre, às vezes o cara vai jogar um pouquinho menos, mas a oportunidade tá aí, o jogador se consagra assim, o cara tá no lugar certo, na hora certa, tá preparado, então é isso, cabeça boa, continuar focado aqui, mano, é um joguinho só, a gente não tá em lugar nenhum, a gente não é melhor que ninguém, sabe? A Pocah, Vamp, Brest, Serginho, nós vamos se xingar, eu vou mandar o Thor e o Thor vai mandar eu xingar o Kelvin, porque é espírito de competidor, mano. O Joselude, Suzuka, o Japa, é, conseguiu fazer os dois gols, é, é muito legal também pra trazer pra galera que a gente não parou por ali o pênalti, a gente teve o pênalti do Gal, que ele não fez, mas a gente tava muito focado ainda, a gente tirou o Kelvin e quando ele saiu a gente pediu pra ele descansar, porque provavelmente ele poderia entrar de novo, porque se a Ucrânia faz um gol valeria a 2, o jogo ficaria a 4 a 2, então o legal da Kings League é isso. Acho que não, calendário. Pronto e focado até o final, a gente esteve, toda a comissão, todos os jogadores e sim toda a torcida, cara, foi muito legal e vamos pra mais, é nóis, bora G3X. Aí, velho, ó, eu já tinha visto esse, viu que tá, ó, todos os que eu vi tão negociado. Não, K9 tá fora não, pô, tá no Twitter aí, o K9 renovou hoje. K9 e Anders renovaram, velho, vocês não viram aí no Twitter aí? Saiu essa, saiu essa no Twitter hoje, velho. K9 é nosso. Pelas próximas temporadas. O que eu sei é, pelas próximas temporadas, tá aí, ó. Lusa da G3X, isso vai sair direto no, na Kings League lá. E nem eu tenho uma dessa, velho, vou ver se algum jogador me dá uma, velho. Dia 26 vai ter o sorteio. Dia 26 do 6. Cara, a Kings permite, mas eu acho que você não usar o nome, né? Tomou água da Jamaica com quem, hein? Mano, a aguinha da Jamaica lá no México era good, hein? Mas aí vai ser com as regras normais, entende? Aí entra de um outro jeito, Tribo, FC. Parado eles não vão ficar, pô. Eles estavam jogando ontem pelo Desimpedidos. Estavam jogando ontem pelo Desimpedidos. Luizão deu uma pra Pocão, tá? Eu vou atrás, velho. Alô, jogadores da G3X. O velhinho ficou sem. Aí, né, fica 5 minutos, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos dentro do campo. Já sabe, hein? Se eu pego da Lacabra. Eu nem lembrei, nem lembrei. Lembrei de pedir, velho. Vou arrumar uma, vou arrumar uma. Vem nos pro... Pois é, tem muito jogador pra renovar. Vamos ver. Domingo que horas? Eu não sei ainda. Vamos lá. Mas aqui tá bem no centro mesmo, hein? É, ficou bom, né? É, filho. Aqui você vem todo ano agora. O que você achou esse Uber? Aqui. Tava bobeando. O que você achou esse Uber aqui? Caralho. Eu já tava no aplicativo aí, gente. Tem que alugar, ó. Não é impossível, velho. Tô trabalhando desde as 7 da manhã. Coincidência, né, galho? Tchau, tchau.